Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e o vídeo, a receita de hoje é pé de moleque Um doce bem brasileiro e bem apreciado no Brasil todo, né? Então vamos lá para a receita Temos aqui meio quilo de amendoim, eu gosto desse amendoim vermelhinho e miúdo, que ele é mais saboroso e mais cheiroso Uma colher de chá de bicarbonato de sódio, uma rapadura de um quilo, um quilo de açúcar e três litros de leite Então vamos começar a nossa receita Colocamos primeiro o bicarbonato, o açúcar e agora todo o leite Vamos misturar até derreter o açúcar e levar para o fogo para ferver Bom pessoal, enquanto o leite vai fervendo aqui nessa chama, eu vou torrar e tirar a pele Vou estar mostrando para você estar acompanhando aí passo a passo, para ficar bem fácil Você utiliza uma colher de madeira, de pau, para não estampar muito a sua mão Gente, olha só, o amendoim já está quase torrado Para torrar é rapidinho, né? Então está aí, o ponto do amendoim está quase bom A hora que estiver sem pele Eu vou mostrar, tirar na pele e vou mostrar também ele pronto depois E lembrando que você encontra o amendoim torrado no mercado Mas eu prefiro esse aqui natural e eu mesma torrar, ele fica mais saboroso Tanto é que quando eu compro ele torrado, eu levo ele para a panela e torro assim Mesmo estando torrado, eu dou mais uma torradinha E o leite está aqui, ainda não está nem fervendo Então vamos lá Olha só, o nosso amendoim já está torrado Agora eu vou deixar ele refrescar para depois tirar a pele Pessoal, agora o nosso amendoim, enquanto ele esfria e o leite está fervendo Eu vou cortar a rapadura Cortar em pedaços pequenos Quando for hora, só colocar, né? Já está preparado Você pode cortar ela aí do seu jeito Aí eu vou reservar Aí no momento certo, a gente coloca no leite Pessoal, o amendoim ainda está meio quente Mas eu vou começar tirando a pele Você vai esfregando a mão nele assim, ó, que vai faltando tudo Depois você vai na parte de fora de casa E dá uma banada que sai as caixinhas todas Vou fazer isso para você ver Olha só, como a pele vai caindo Se você tiver uma peneira aí, você pode fazer isso também Na peneira sai até mais fácil Aí novamente vai esfregando Até ele limpar completamente Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, pessoal, está aqui, ó Já quase espelou todo Eu vou terminar, vou pôr pausa Enquanto eu termino de limpar completamente Aí depois voltamos Separei um pouco do amendoim inteiro Para jogar por cima na hora Para ficar bem bonitinho Bati a outra parte no liquidificador Olha só Agora eu vou polvilhar a forma que já foi untada com margarina Eu vou polvilhar com esse amendoim Agora a gente coloca um pouco no fundo da forma e deixa Já está as beiradinhas da forma toda untada Aí você coloca um pouquinho e deixa assim, ó Para ficar bem bonitinho o seu pé de moleque depois Bom, pessoal, já está bem grossinho o leite Você vê que já está quase ponto de doce Agora eu vou colocar a rapadura picada Que já está quase no ponto, né E aí ela vai derretendo até chegar ao ponto Agora é só mexer até derreter Bom, pessoal, já está bem firme Agora eu vou tirar o primeiro ponto Para ver como que está Se está longe, se já está aproximando Você, numa água bem frinha, numa vasilha Você pinga o doce Se ele espalhar, é porque ainda está meio longe Aqui ele já começou a juntar Mas ainda não está no ponto Ainda demora mais um pouquinho Daqui um pouco, tiramos outra vez o ponto Bom, pessoal, vou tirar mais uma vez a puxa Eu imagino que agora já esteja no ponto Que eu deixei uns minutos a mais Vamos ver Olha só Fez a puxinha, né Eu convivi com meu pai fazendo doce a vida inteira Ele falava isso aqui de puxa Deu ponto Então agora sabemos que já está no ponto Agora podemos desligar o fogo E misturar o amendoim Já moído, atorrado e moído Olha só O amendoim você coloca Depois que desliga o fogo Agora vamos esperar Dar uma refrescadinha Para poder bater e informar As formas já estão preparadas Como eu mostrei para vocês Agora vamos esperar refrescar, então Pronto, pessoal Agora vamos bater o nosso doce Até o ponto de colocar na forma Ele já deu uma boa refrescada Mas está bem quente ainda A prova disso que eu estou segurando aqui Com o pano Que ainda está bem quente Aí você vai mexendo Que aí você A hora que ele começar A firmar o ponto É que já está na hora De pôr na forma É que já está na hora Bom, pessoal Ele já começou a morrer o ponto Agora já podemos informar Se você deixar um pouquinho mais Ele vai te dar trabalho Para colocar na forma Então como ele começou a morrer O ponto Ele começa a perder o brilho Aí você já fica de prontidão Para colocar na forma Olha só o aspecto dele Você vê que ele fica meio Aqui está escuro, né? E ele está bem moreninho Pequeninho Quase não dá para ver Mas Agora já vamos informar Então Olha só o tipo Aqui está escuro E aí 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 Vou dar uma esparramada nele com essa outra colher menor, pra gente passar pra outra forma. Se eu quiser pôr ele todo nessa forma só, ele cabe, mas ele fica muito alto, aí depois fica difícil de cortar. Olha só como ficou, agora vamos esperar esfriar pra desenformar. Ainda sobrou um pouco de massa aqui, eu vou pôr nesse outro tabuleiro, que já tá untado mesmo, aí eu vou aproveitar ele. Eu tinha esquecido os amendoim, que eu deixei inteiro. Vou coloquei, dá uma apertadinha assim, que ele entra na massa. Tá pronto o nosso pé de moleque, agora é só esperar esfriar pra cortar e ver o resultado, né? Então daqui a pouco voltamos. Bom pessoal, já deu uma boa refrescada, ainda tá meio quentinho. Mas já vou cortar, que aí fica mais fácil de cortar enquanto ele tá morninho. Olha só como ficou bonito. Deixa eu colocar de cá e pôr uns pedaços nesse pratinho. Olha. 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 Esse doce é muito ousado também em festas juninas, né? Nas escolas, no geral, aí. E o rendimento desse é muito bom, muito fácil de fazer. Então, olha só. Está aprovado? Se você pudesse sentir o sabor e o cheiro, com certeza você ia fazer na sua casa agora. Então, tá aí a nossa receita de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aí e esteja nos ajudando. Então, tchau. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.